sei lá, jogar esse aí está mais ou menos seguro aqui, sei lá estou aguentando aqui os cheques que eu defendo tudo torre B5 vou começar a desenvolver essa galera ele pode tomar um pião aqui conforme previsto quase pré-move estava na cara, estava muito longe estava muito longe a minha dama ali